Buenas gurizada, eu sou o Fabinho do canal, Tchnerd, vamos continuando com nossa aventura ninja em Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 4, Roger Chuburuto, versão Playstation 4, então chega mais e deixa seu ninja like para fortalecer o canal, se inscreva ativando sempre o sininho das notificações e também passando nos parceiros para dar aquela força, vamos continuando com a história do Naruto, que a gente concluiu, confronto da criação e vamos para o próximo capítulo. E então o tempo passou, porém, o ciclo de batalhas nunca terminou e com o crescimento da violência no mundo ninja, duas sombras trilharam um caminho. O que será que elas irão encontrar e rumo a qual novo caminho serão levadas? No próximo capítulo, dois guerreiros inigualáveis. O mundo não acaba aqui! Bom, temos dois caminhos, né? O caminho In-Yank, por trás da máscara, os ninjas tomam uma posição e tem outro caminho, o caminho In, taca, voa novamente. Então, o jogo apresenta dois caminhos diferentes, isso é muito bacana, o modo história aqui, né? Vamos, então, do caminho In-Yank, o caminho do Naruto, bora lá? País do Fogo, aldeia oculta da Folha. Aqui vive um garoto que sonha em se tornar o líder da aldeia, o Hokage. Seu nome é Naruto Uzomaki. Em seu corpo dormia a raposa de nove caudas, a besta que havia atacado a aldeia. Mas com sua grande força de vontade, ele foi capaz de trilhar o caminho do desenvolvimento. Contudo, em breve, o mundo ninja enfrentaria grandes problemas. Uma organização conhecida como Akatsuki estava em busca das nove bestas, incluindo a nove caudas. E declarou guerra contra o mundo ninja, atiçando as brasas de um grande conflito. E quando elas se acenderam, as chamas continuaram a queimar. Mas Naruto Uzomaki continuava seguindo em frente. Tendo forjado novos laços, ele mantinha um olhar fixo no futuro, soltando um poderoso rugido. O rugido cresceu e se espalhou. E como se fossem ecos, seus muitos aliados passaram a agir. Naruto! Tudo por ele enquanto ele continua lutando. Este mundo não tem mais sentido. A estátua quedou aqui. Não me diga que ele está pronto para começar. Agora é a hora do caos. Os rugidos da terra se abrindo. São os sons que anunciam o fim. Enquanto essa batalha para salvar, o mundo ninja entra em sua fase final. Assim, o conflito derradeiro começa. O mundo não precisa mais de esperança. Por trás da máscara. Quando essa realidade acabar, restará apenas um sonho único que nunca vai ter fim. Eu, eu tive um pai, uma mãe e o sábio tarado. As crianças se espelham nos heróis. Então vou continuar em frente sem perder o meu caminho. Vou me tornar o melhor Hokage que já existiu. Esse é o meu sonho, seu idiota. Bora contra o Obito, então. Olha, muito top, cara. Muito top. Massa. Os juts são top desse jogo aqui. Olha só. Olha que top, cara. O juts é muito bonito, cara. O visual do jogo, quando você faz o jutsu, é top demais. E vamos sonhar o quanto quiser. Olha só. Não preciso da sua ajuda para conseguir dormir. Ele é muito forte. O que vamos fazer, Kakashi? Tem uma coisa que não sai da minha cabeça. Eu só não curto muito esse ataque, esse... Mas o justo dele pode ser o mesmo que o meu Kamui. Esse... Essa mecânica em 3D, né? Preferia a lateral. Seria muito mais top. Então os nossos olhos devem ser iguais. O que significa que a dimensão do espaço-tempo... Pegou, cara. Mas o jutsu, o visual do jogo é bem top, cara. É bem bonito. Olha só que top. Planetário de biju. Planetário de biju. Nossa, que massa. Oi. Top zero, cara. Top zero. Nossa. Um clone das sombras. Chegou no limite, Kakashi. Vai! Bombo da festa de caudas! É tarde demais. Estão perdendo tempo. O quê? Impossível! Não tem escapatória, Top! Entendi. Não foi o meu ataque que fez o clone das sombras desaparecer. Foi a Kamui. Maldito Kakashi. Ele descobriu que estamos conectados à mesma dimensão. Acabou! Quem é você? Quem é você? Então, você é... O Obito. Isso aí é. O Obito. No clã do Sasuke. É isso aí, então. Esse foi mais um capítulo aí. Muito bacana o modo história desse jogo aqui. Então, não esquece de deixar o ninja like se você ainda não deixou. Esse é o momento. Se inscreva no canal se você curtiu o canal Tieneride. E passe nos parceiros também para fortalecer. Até a próxima. Fui! Tienerideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideide